Chegamos ao período de férias, com ele é comum as viagens, os passeios, as crianças saem de seus ambientes normais e vão visitar avós, tios, ou podem estar deslocando para hotéis, para passear. Então é importante os pais estarem atentos a isso. Por exemplo, se a criança leva um videogame para a casa do avô, chegará, vai ligar o videogame e precisa fazer alguma instalação diferente daquela que ela está acostumada na casa dela, então é importante os pais estarem atentos a isso, acompanhar, não deixar que façam ligações que possam gerar risco para as crianças. Em prédios, sacadas, principalmente, às vezes tem uma rede próxima, é bom orientar as crianças que não pode aproximar da rede, não pode tentar tirar nada na rede, tirar pipas na rede de maneira alguma, nunca aproximar da rede da CEMIC. E também, em áreas rurais, é comum nessa época, frutas da época, frutas tropicais. Então, por exemplo, um pé de manga hoje, que está na época, e elas são árvores grandes. Às vezes, essas árvores podem estar próximas à rede elétrica. Então, se a pessoa não tomar o devido cuidado, ela pode acabar se acidentando ali durante a tentativa de apanhar uma fruta dessas. Então, é importante a atenção dos pais, dos avós, dos responsáveis por essas crianças estarem atentos a esses possíveis riscos aí no ambiente onde as crianças estão, orientar-os e tomar os devidos cuidados para que não aconteça um acidente. E, se acontecer algum acidente, com a rede elétrica, sempre lembrar que de acionar os técnicos da CEMIC, acionar a CEMIC através dos 116, ou o corpo de bombeiros, né, para fazer os atendimentos emergenciais aí, caso ocorra alguma coisa.